Vossa areia, vem lá com o rosa Eu vim caber na casa de mama Vossa areia, vem lá com o rosa Vossa areia, vem lá com o rosa Vossa areia, vem lá com o rosa Eu vim caber na casa de mama Vossa areia, vem lá com o rosa Vossa areia, vem lá com o rosa